Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Essa é mais uma videoaula sobre fração. Se você ainda não assistiu nenhuma videoaula sobre fração, vai lá no final dessa videoaula que vai ter uma playlist sobre fração especial para você, certo? Aí lá você vai assistir o quê? Vai assistir aula fração, fração 2, fração 3, e ficar craque em fração, certo? E nessa videoaula aqui? Nessa videoaula a gente vai aprender o quê? Comparando frações, sendo que essa é a parte 2, a parte inicial eu fiz na videoaula anterior, essa é a parte 2 que eu vou tratar com problemas, questões contextualizadas, certo? Mas vamos lá, vou começar aqui, o melhor jeito de aprender já é na prática. Renato ganhou um terço de um prêmio e já é dois quintos desse prêmio. Qual deles ficou com a maior parte do prêmio? Um ganhou um terço do prêmio e o outro ganhou dois quintos. Quem ficou com a maior parte? Pessoal, está aqui, vamos comparar as frações, por isso que o nome é comparado nas frações. Um terço e o outro é dois quintos, que fração representa a maior parte do inteiro, no caso aqui é a maior parte do prêmio. Quando os denominadores são diferentes, a gente tem que tirar o quê? O MMC, como a gente aprendeu na videoaula anterior. Se fosse igual, aí ficava mais fácil da gente entender. Mas vamos agora tirar o MMC, já que é diferente. Eu venho para cá, tiro o MMC de 3 e 5. Se você ainda não sabe tirar MMC, ou está com dúvida, ou esqueceu, clica nessa videoaula aqui. Mas eu vou ensinar de novo. A gente vai dividir esses números pelo menor número primo que divide algum deles. Isso aqui, no caso aqui, é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Vírgula, 5 dividido por 3 não dá, repete o 5. Qual o próximo número primo que divide algum deles? É o 5. O 1 já virou 1. O 3 já virou 1, então está ok. 5 dividido por 5 dá 1. Acabou. O MMC é a multiplicação desses dois números. 3 vezes 5, 15. E agora, professor? Eu venho aqui, boto o tracinho dessa fração aqui, boto o tracinho dessa fração aqui e escrevo o 15 aqui embaixo. O 15 aqui embaixo. E o que é que eu faço agora? Está vendo que eu transformei os denominadores ficarem iguais. O que é que eu faço agora? Eu vou pegar esse denominador, vou dividir pelo de baixo aqui e multiplicar pelo de cima. Eu vou dividir aqui pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Boto o 5 aqui. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. Agora ficou fácil. Como os denominadores agora são iguais, quem vai decidir quem é o maior é o numerador. O maior numerador, que é a parte de cima, vai decidir qual é a maior fração. Então, aqui, a maior fração é 6 quinziavos. É maior do que 5 quinziavos. Ela representa uma maior parte do inteiro. No caso aqui, o prêmio. Então, quem era 2 quintos? 2 quintos era Jair. Então, quem ganhou a parte maior? Jair. Certo? Vamos resolver outro problema? Vamos ler aqui esse outro problema para entender melhor comparando frações. Ao fim do primeiro minuto de uma corrida de Fórmula 1, verificou-se que o carro A percorreu 5 oitavos do circuito e o carro B 7 dozeavos e o carro C 5 sextos. Qual dos carros está em primeira colocação? A gente quer saber qual desses carros de Fórmula 1 está em primeiro colocado. O carro A, o carro B, o carro C? Como é que eu vou saber? Comparando essas frações. A primeira fração é 5 oitavos. A segunda é 7 dozeavos. E a terceira, 5 sextos. Qual fração é a fração maior? Certo? Bom, como é que faz? Quando os denominadores são diferentes, a gente tira o quê? O MMC. Então, vamos tirar o MMC. 8, 12 e 6. Só tirar o MMC. Eu vou dividir por 2, que é o menor número primo que divide pelo menos um deles. 8 dividido por 2 dá 4. 12 dividido por 2 dá 6. E 6 dividido por 2 dá 3. Agora, eu vou continuar dividindo por 2. Porque o 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. E o 3 dividido por 2 não vai repetir. Agora, eu vou continuar dividindo por 2, porque ainda tem um número que divide por 2, que é o próprio 2. 2 dividido por 2 dá 1. Aí, repito o 3, que não é divisível. E o 3, eu vou dividir o 3 agora. O 1 já virou 1. O meu objetivo é que esse número vire 1. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Gente, se você tem dificuldade em MMC, assista a videoaula que eu sugeri sobre MMC, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24, pessoal. A gente multiplica esses números para saber o MMC. E agora, agora eu passo o tracinho aqui, um tracinho aqui, um tracinho aqui das frações. Boto 24 aqui embaixo de todas, que é o MMC que eu acabei de achar. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questão anterior. dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Vamos lá? 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 5, 15. 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 7, 14. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 5, 20. Então, ficou claro que a maior fração é essa. Ela representa a maior parte de um inteiro. Por quê? Quando os denominadores são iguais, no caso aqui, 24, 24, 24, o maior vai ser aquele que tiver o maior numerador. Então, 20 sobre 24 é maior do que 14 sobre 24, do que 15 sobre 24. Então, esse aqui é o C, né? Então, o carro C é o que vai estar na primeira colocação. Então, a resposta aqui seria o C, né? O carro C. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha entendido. Até uma próxima videoaula. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado.